A Polícia Civil de Januária cumpriu dois mandatos de busca e prisão de dois homens que estavam sendo procurados pela Justiça. Saiba mais. Na madrugada desta quinta-feira, executamos o mandato de prisão preventiva do Jonas Oliveira de Jesus. Com isso, tiramos de circulação um elemento de alta periculosidade que estava em liberdade condicional e já respondia por diversos outros crimes, inclusive crimes de homicídio. Na ocasião, a preventiva dele dizia respeito à tentativa de roubo. As investigações continuam, a liberdade condicional dele provavelmente deve ser interrompida e ele vai responder por esse crime de tentativa de roubo, além dos outros que ele já responde perante a Justiça. Já na madrugada desta sexta-feira, na madrugada de hoje, cumprimos a prisão preventiva do Aloysio Pereira de Souza, sujeito aí, confesso, confessou o crime de homicídio realizado no dia 2 de fevereiro deste ano contra a vítima Gerson Tiago Mota Ribeiro. Na verdade, o crime aconteceu na comunidade Fabião I, mas nós fomos localizar o autor do crime, o Aloysio, na comunidade Missões, próxima à cidade de Manga. O Aloysio, ele confessa o crime, ele alega legítima defesa, mas não foi isso que ficou apurado durante as investigações. As investigações apontam que eles tiveram um desentendimento no bar, onde estava juntamente com a vítima, e aí esse desentendimento que houve no bar motivou o crime por arma de fogo. O relatório do inquérito envolvendo o Aloysio Pereira de Souza já foi encaminhado para a Justiça, ele foi indiciado por homicídio, e ele já está à disposição da Justiça. São dois sujeitos com periclosidade comprovada pelos próprios antecedentes, que foram tirados de circulação, garantindo a sensação de paz para toda a comunidade.